A melhor tradução é caídos, homens famosos, mas por um lado negativo, brutos, reconhecidos, com fama, mas corruptos. Então, na verdade, essa ideia de, pelo menos nesse texto, de serem homens com tantos metros de altura, na verdade o texto não nos permite afirmar que só falando de uma estatura física, mas sim de um procedimento, sim de uma qualidade que se via nesses homens. Quer dizer, essa geração que se formou por um casamento misto, era uma geração que alcançou muita habilidade. Foi uma geração guerreira, com muita fama, porém, má, corrupta. Não tem nada a ver com gigantes de estatura alta, né? Seriam gigantes imorais. Exatamente. Pelo menos na maneira com que eu percebo o texto. Vamos ver o que o Revereiro Nilsson diz. Quem são esses gigantes, Revereiro Nilsson, Fontenelle? Aliás, o senhor gosta desse tema, né? Eu acho interessante, passou até uma colocação que eu faço assim, o livro de Gênesis, ele não detalhou essa questão, mas quando eu pego a ideia do livro de Enoque lá, eu falei com o Enoque, me dá mais detalhes, eu acho estranho, porque nós evangélicos aceitamos que aquela parte que o Judas usou serve, e a outra a gente despreza. E aí é meio complicado, porque o cânon nosso é esse que a gente está aqui. Só que se a gente for ver a igreja, a igreja sempre trabalhava lendo outros livros, não talvez como inspirados, como nós temos aqui, mas a igreja ali, normalmente na história da igreja, os pais da igreja citavam esses livros apóstolos. Você vai encontrar entre eles ali, você vai encontrar Clemente de Alexandria, Tertuliano, Justino, todos citavam e se baseavam nele para explicar essas questões. Agora, o Martinho Lutero, em meio a toda aquela crise, na reforma do século XVI, ele é que disse, olha, melhor a gente não ficar mexendo com isso, e só... Espera aí, reverendo, o livro apócrifo de Enoque não fazia parte do cânon de nenhuma tradição, nem judaica e nem cristã. Não, com certeza. Então, foi o Lutero que deixou o livro de Enoque de fora. Não, a igreja não trabalhava só com os livros canônicos que nós temos, e que, por sinal, essa questãozinha dos canônicos, também, historicamente, a gente sabe como que se formou o cano. Mas, não seria talvez a questão que vai confundir, de repente, quem está lá assistindo. Exatamente. Mas, fala que são os gigantes. Então, vou voltar à questão dos gigantes aí. Esses gigantes, na verdade, são anjos. Os gigantes são os descendentes dessa união dos anjos com as mulheres. Porque, senão, seria interessante. Se eu partir desse ponto, que a união de alguém que não quer servir a Deus, que é de uma geração de caída com alguém que serve a Deus, vai gerar a pessoa notável, então, hoje, vão continuar fazendo isso. Dizer a pessoas que servem a Deus para se casar com pessoas que não servem a Deus, que vai continuar gerando gigantes. Quer dizer, não tem lógica. Eu imaginar que um problema de... Então, na sua opinião, luta esse final. Os gigantes são os gigantes, são pessoas altas mesmo? Sim, são os gigantes. E eu vou até citar uma coisa, pode parecer loucura, mas me permite, de repente. Quando a gente vai estudar mitologia grega, a gente acha hoje um absurdo. Mitologia grega, como que pode os gregos imaginarem o Hércules, que era filho de um Deus com um humano, e vários que são citados na mitologia grega. Então, a gente olha, e aquilo parece que não tem nada a ver com Deus, aquilo é coisa só do demônio. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece os filósofos gregos como pessoas que, na questão da lógica, do pensamento, contribuíram muito para a humanidade. Aí eu faria a seguinte pergunta. Será que na mitologia grega, quando eles citam pessoas de renome, os heróis da mitologia grega do passado, que eles estão citando, não seria uma maneira distorcida deles, dos fatos que ocorreram aqui de Gênesis 6? Será que quando os gregos citam que os seus heróis, os seus bravos, eram filhos de seres humanos com deuses, será que os gregos não estavam contando a história, na versão deles, do que lá em Gênesis teria acontecido? Que a união de anjos com homens geraram uma geração diferente. Então, me explica o seguinte. O pastor Fernando vai me ajudar. Agora o senhor tem que me ajudar a apertar o anjo. Vamos partir do pressuposto de que, de fato, houve seres não humanos, chamados de filhos de Deus, uniram-se fisicamente a mulheres. Hoje a gente está no século XXI. Então, esses seres não humanos arrumaram corpos com DNA, com gênes. De onde eles arrumaram isso? Foi Deus que criou os corpos e esses seres não são deuses? Existe até uma teoria de extraterrestres. É, que nós não estamos nem entrando nesse assunto aqui, não é? Porque a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte. Se isso aconteceu, por que parou? Vamos lá, Rebendo Nilson. Primeiro dia, assim, quando nós falamos de anjos, a gente pensa em anjos como uma categoria só. Quando a gente vai fazer um estudo bíblico acerca da questão dos anjos, você vai perceber que existem diversas criaturas celestes. E há criaturas como anjos, arcanjos, querubins, tronos e tantos outros que são citados lá. Então, eu não posso ver anjos apenas como um tipo. Existem os serafins, que são mortos lá. Mas são todos seres espirituais e os seres é material. Mas essa questão espiritual não quer dizer que eles não possam ter corpo. Vamos pegar alguns exemplos. Onde eu falo que para o livro de Gênesis isso era normal. Eles apareceram, Abraão, o Senhor apareceu com dois anos. Os anjos, Abraão. Mas é que apareceu para Josué. Mas comeram, os homens identificavam, reconheciam. E só Domingo Morriso, o que não tem relações com eles? Então eram pessoas que, os anjos não pegavam espada, não lutavam, não eram vistos nas guerras. Os anjos, eles conviviam no Antigo Testamento. Para eles era a coisa mais normal naquele contexto, conviver com anjos. E por que não é mais? Porque aí eu partiria até para a seguinte questão. Eu poderia pegar uma referência a um outro testamento, quando diz assim, que Deus outrora falou aos pais de muitas formas, de muitas maneiras, mas nesses dias nos fala por Jesus. Teve muitas formas de Deus permitir esse contato do mundo espiritual com o mundo físico, que no Novo Testamento ele mudou. E Deus disse, agora vai ser diferente. Então, as manifestações até de anjos que aconteciam no Antigo Testamento, as próprias teofanias que a gente fala de Deus aparecendo também, na forma do anjo do Senhor, no Novo já não vai mais acontecer. Não, isso é verdade. Isso que ele está colocando, na cultura hebraica não havia o sentido de imaterialidade. Era tudo material. O conceito de não corporal, de anjo, vem no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o anjo tem a ver com a personificação. Ele incorpora-se em uma pessoa, quer dizer, tem-se uma imagem. Disso a gente não nega, mas daí dizer que isso faz com que se tenha algum tipo de relacionamento, é criar uma raça que é difícil de a gente explicar a longitude dessa raça. Sim. E tem um outro problema que eu queria questionar agora. Agora, se tudo que o governo Nilson falou é verdade, por que Deus puniu os homens? Por acaso as mulheres podiam resistir aos anjos? Elas não resistem aos bananas que estão por aí? Vão resistir a anjos e aí Deus pega e fala, vão acabar com a raça humana. Os homens não prestam. No caso, seriam as mulheres, né? Por que se deitaram com os anjos? Isso é injusto. O dilúvio foi injusto. Eu penso que não, por que? O que que fala lá em Judas? Por que que Deus puniu esses anjos? E diz que eles não guardaram o seu próprio dono. Muito bem. Puniu os anjos. Que esses anjos podem ser os anjos. Não são os anjos da queda de Satanás. Exato. Satanás. Então, houve duas quedas, na sua opinião. Não, eu creio que Satanás e os anjos, há uma queda e existe uma outra questão. Existe uma outra legião que não tem nada a ver com Satanás. Isso eu creio que sim. Que é essa do dilúvio. Que é essa do dilúvio. É essa geração que está aqui. É essa geração que está em algemas eternas. Esses anjos são eles. Que está em algemas eternas conforme Pedro. E que Apocalipse 9 diz que no dia do juízo eles vão ser soltos. E que diz que é semelhante ao escorpião e aos gafanhotos. Em algemas eternas aguardando o juízo do grande dia. Eu creio que há gerações diferentes, sim. Não, precisa crer nisso. Porque se ele não crer, esses anjos teriam outras relações sexuais com o pessoal. Sim, por isso que eles estão presos. É coerente. Agora, por que que o homem é punido no dilúvio se ele não pode com o anjo? Porque o homem, a partir do momento que o homem pecou nesse sentido, né? As mulheres pecaram no sentido de ter relações. Como é que elas iam evitar, irmão? É anjo. Mas o anjo não foi uma violência. A questão dos anjos. Com certeza. Vou pensar um caso aqui hoje. Então, exterminava as mulheres. A palavra de Deus não condena a bestialidade? O ser humano tem relação com animais? É. Então, o ser humano tem que ter relação com o ser humano. Agora, a partir do momento que o ser humano passa, tem relação com qualquer outra coisa. Mas o texto diz que foram os filhos de Deus que tomaram as mulheres. Não está escrito que as filhas dos homens foram lá e seduziram os filhos de Deus. Mas diz que eles tomaram o sentido de que eles escolheram... Aí que está. Se a expressão filhas dos homens se refere à raça humana e filhos de Deus se refere a uma raça celeste, né? As filhas dos homens não tinham como resistir aos notáveis anjos lá. Agora, se a gente interpretar como o pastor Fernando está defendendo, que são duas...